o tempinho vai ser a irmã eu coloquei essa lona aqui provisória na verdade depois vou só botar a tábua assar pra vedação também de vento e fio e até de chuva também e depois vai ser as madeirinhas tem que estar querendo chover e aqui já temos a primeira etapa da nossa cozinha pré-montada olha que bacana tem que fixar essa parte aqui principal, depois vim medir a pedra e daí vamos concluir a instalação aqui vai um fogão de embutir da Daco também já comprou, vai vir também e aqui temos um rapaz quase indo tomar banho né, com essa sua rotininha de sono, né né meu filho começando a pingar a gente vai começar a rotina de sono sim esse é uma casa de sono daqui um pouco eu tenho que tomar banho pra me ajeitar pra dormir e aí está com seus três meses aí aqui ficou as outras peças, né da cozinha pra ser montada aqui uns aqui uns dias então está combinando ó, a sua de madeira cozinha suspensa tudo sendo fixado no contêntico lá eu botei a lona também pra não chover, né e esse aí está ficando massa aqui está tudo meio improvisado o bujão de gás também vai lá pra rua não vai ficar aqui, né vai ser por baixo que eu vou colocar aqui na rua então eu recolhei essa lona aqui e pra variar está vindo mais então não falta mais muita coisa, né na nossa construção da nossa casa contêntrica então está combinando agora essa iluminação aqui com a nossa cozinha e tem umas fitinhas de LED também para umas balacas vai ficar bom e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 aqui na bagunça que estava e a cozinha quase pronta acredito que no próximo vídeo na próxima semana já fique totalmente pronto assim está ficando foi montada essa parte aqui foi tudo organizadinho falta pedra o fogão nós para a ateliê e tem uma gata entrando ali para variar a gente deu uma organizada aqui limpamos o salão tudo limpinho graças a deus ó combinam com a casa contêiner depois lá vai ter mãos ledzinho tudo mais cachorro então esse vídeo aqui vai ficando por aqui não se esqueça de inscrever nosso canal curta compartilha vai vir mais conteúdo sobre a casa container espero que no próximo vídeo a gente já possa mostrar como ficou a nossa cozinha tão esperada depois de tanto tempo sem ter uma cozinha graças a deus e ao nosso trabalho também que vai ter a cozinha do que a gente sempre quis né e na casa contêiner beleza um abraço nosso uma excelente semana fiquem com deus e fui e aí e aí e aí e aí e aí